Clube Brega No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar E me chamar de papaizinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar E me chamar de papaizinho quando você precisar Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar E me chamar de papaizinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar E me chamar de papaizinho quando você precisar Isso é Nanini Poeiras E porró calcinha na regada Olha o balançado assim, pai Isso é porró calcinha na regada Crédito brasileiro, organização, meu amigo Claudecir Segura menina Quer saber quem eu fui? Toda minha história Passado de glória Estrela perdida Quer saber quem eu fui? Quer saber quem eu fui? Quer saber quem eu fui? Olha na estante Meu estafé é o brilhante Reflete a minha vida Fui o medo no olhar de alguém Fui inspiração também Pra quem quis ser bom vaqueiro Fui história linda e bem contada Campeão de vaquejada Mas nem sempre fui o primeiro Fui no amor que nunca quis amar E pra não se apegar Fui pegando todo mundo Eu que tinha um coração de aço Me prendi logo no laço De um coração vagabundo E aí Isso é na nini e poeira pra você Segura Alô bomba CD Vamos que vamos Quer saber quem eu fui? Olha na parede O retrato dela Tudo empoeirado Quer saber quem eu fui? Vejo aqui do lado Pendurei minha cela E o meu jivão rasgado Sou apenas a outra metade A história de verdade Que ninguém nunca contou Sou a parte triste de um roteiro Um fracasso de um vaqueiro Que perdeu seu grande amor Sou o ponto final sem despedida Alguém que perdeu a vida Por amar sem ser amado E hoje só restou lamentação Eu perdi pra solidão Um prazer de corregado Isso é calcinha na regada Pra você Segura Segura Esse é repertório do bom, hein Agora meu amigo O coco verde Laboreu Segura Se mora de mais sucesso Bata o máximo No Laboreu Rocinha É que tá muito bom, Maris Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz O que cê tá falando agora Acha mais um Amor somum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ele fez O que cê tá me prometendo agora E ele tá nos viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar E se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no viva voz Talvez você fala de nós Ele falou pra te falar E se você não tá fazendo amor A gente tá E se você não tá fazendo amor E se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no viva voz E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar E se você não tá no viva luz E se você não tá fazendo amor A gente tá no viva voz E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós E ele falou pra te falar E se você não tá fazendo amor A gente tá Alô meu amigo Bonjosa O pai e o de manhinha Tamo junto em calcinha na regata Hoje tô Hoje tô Com uma vontade louca Querendo fazer amor Hoje tô Hoje tô Você tem que ser macho Debaixo do cobertor Me dá tesão Quando ela tá de mini saia Eu fico louco Para ver sua calcinha Quando ela passa Naquela bicicletinha Aí eu fico mais doido Ô menina safadinha Me dá tesão Quando ela tá de mini saia Eu fico louco Para ver sua calcinha Quando ela passa Naquela bicicletinha Aí eu fico mais doido Ô menina danadinha Hoje tô Hoje tô Com uma vontade louca Querendo fazer amor Hoje tô Hoje tô Você tem que ser macho Debaixo do cobertor Hoje tô Hoje tô Com uma vontade louca Querendo fazer amor Hoje tô Hoje tô Você tem que ser macho Debaixo do cobertor Qual o nome desse forrozão, Nini? É Nini, forró Calcinha na regada Diretamente de Poeira, Ceará Hoje tô Hoje tô Hoje tô Com uma vontade louca Querendo fazer amor Hoje tô Hoje tô Você tem que ser macho Debaixo do cobertor Hoje tô Hoje tô Com uma vontade louca Querendo fazer amor Hoje tô Hoje tô Hoje tô Hoje tô Com uma vontade louca Querendo fazer amor Hoje tô Hoje tô Você tem que ser macho Debaixo do cobertor Hoje tô Hoje tô Com uma vontade louca Querendo fazer amor Hoje tô Hoje tô Hoje tô Você tem que ser macho Debaixo do cobertor Alô pro Orlando Luzon Homem da calcinha na regada Segura, menina Todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar atar Se é escondido ou que tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo E fica comigo E deixa confidencial E fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Todo mundo tá desconfiando Todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido É pra apaixonar E vamos com a gente Aqui é só sucesso Nanini por roca a calcinha na regada Gonzaguinha gravações Cê calcinha na regada Churrasquinho da rei Da nossa amiga Regina Na Vila do Pinheiro Na B3 em frente Alvado Edson Vamos embora Vamos embora Não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade E eu queria voltar Te amar Te juro meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma paz Eu rio Eu sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você Ao fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto Ter o seu amor Porque Você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez Eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance Pra eu te provar E nega Eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Centro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade E eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor Só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto Ter o seu amor Porque Você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez Eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance Pra eu te provar E nega eu te quero E me desespero E me desespero E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Churrascaria Tião Alô meu amigo Paulo Farias Galera boa de Pensarê Da Nova Russas Segura Isso é da Nini Poeiras E com razão Calcia na regada Comece ao Carvalho A casa do homem do campo A organização É o Carvalho Irmira-se Simbora meu amigo Ela tá na fissura Faz tempo que não cedo Só em casa Né minha filha Desse jeito Você não aguenta Saudade das amigas Dos bairros rolê Fica só vendo o ave Já tá virando o creche Ela tá na fissura Faz tempo que não cedo Só em casa Né minha filha Desse jeito Você não aguenta Saudade das amigas Dos bairros rolê Fica só vendo o ave Já tá virando o creche Sai para o piseiro Ela não pode Sair pra ver o pai Ela não pode Sair pra tomar uma Ela não pode O jeito é fazer vídeo Pra postar no TikTok Ela é top Fazendo vídeo Pra postar nos stories Esse é o piseiro Do TikTok Ela tá ficando famosinha Lacrando Fazendo uma dancinha Ela é top Fazendo vídeo Pra postar nos stories Esse é o piseiro Do TikTok Ela tá ficando famosinha Lacrando Fazendo uma dancinha Ela tá na fissura Faz tempo que não cedo Só em casa Né minha filha Desse jeito Você não aguenta Saudade das amigas Dos bairros rolê Fica só vendo o ave Já tá virando o creche Ela tá na fissura Faz tempo que não cedo Só em casa Né minha filha Desse jeito Você não aguenta Saudade das amigas Dos bairros rolê Fica só vendo o ave Já tá virando o creche Sair para o piseiro Ela não pode Sair pra ver o painel Ela não pode Sair pra tomar uma Ela não pode O jeito é fazer vídeo Pra postar no TikTok Ela é top Fazendo vídeo Pra postar nos stories Esse é o piseiro Do TikTok Ela tá ficando famosinha Lacrando Fazendo uma dancinha Ela é top Fazendo vídeo Pra postar nos stories Esse é o piseiro Do TikTok Ela tá ficando famosinha Lacrando Fazendo uma dancinha Alô meu amigo Tartíssimo Divulgações Estamos juntos E vem chegando mais forró É só na racha-chinela Eita forró bom Alô minha amiga Regina Flores Produções Vamos dançar Esse forró bom Eu vou fazer forró Totalmente diferente Eu vou fazer forró Igual o de antigamente Eu vou fazer forró Totalmente diferente Eu vou fazer forró Igual o de antigamente O palco era uma mesa O salão era o terreiro Poeira levantando O Zé é o safoneiro Mas tá com o dedo Zé Sei que o forró mudou Forró de cabra Marcha Forró do interior É lá do sertão menino Eita forró Vai até o amanhecer Eu vou dançar Eu vou dançar forró Totalmente diferente Eu vou fazer forró Igual o de antigamente Eu vou fazer forró Totalmente diferente Eu vou fazer forró Igual o de antigamente O palco era uma mesa O salão era o terreiro Poeira levantando O Zé é o safoneiro O palco era uma mesa O salão era um terreiro Poeira levantando O Zé é o safoneiro Mas tá com o dedo Zé Sei que o forró mudou Forró de cabra Marcha Forró do interior Taca o dedo Zé Sei que o forró mudou Forró de cabra Marcha Forró do interior Taca o dedo Zé Sei que o forró mudou Forró de cabra Marcha Forró do interior Taca o dedo Zé Sei que o forró mudou Forró de cabra Marcha Forró do interior Vai menina, dois pra lá e dois pra cá Eita porra, bom de se dançar Nome dele é Gonzaguinha Gravações, gravando tudo Alô Edigley, alô Nilda Meus amigos de Quintino Tem calcinha na regada Galera, vou de poeira Não tava planejado Encontrar alguém Até você chegar E me fazer Eu fui me apaixonando Nesse seu jeito bobo Eu fui me viciando Querendo, querendo de novo Que calibre seu sou Pra me derrubar assim O meu coleteante, amor Não foi capaz de impedir Que calibre seu sou Pra me derrubar assim O meu coleteante, amor Não foi capaz de impedir Eita porra, bom pra dançar, pai Isso é calcinha na regada Não tava planejado Encontrar alguém Até você chegar E me fazer Eu fui me apaixonando Eu fui me apaixonando Nesse seu jeito bobo Eu fui me viciando Querendo, querendo de novo Que calibre seu sou Pra me derrubar assim O meu coleteante, amor Não foi capaz de impedir Que calibre seu sou Pra me derrubar assim O meu coleteante, amor Não foi capaz de impedir E que calibre seu sou Pra me derrubar assim O meu coleteante, amor Não foi capaz de impedir Que calibre seu sou Pra me derrubar assim O meu coleteante, amor Não foi capaz de impedir Alô meu amigo, Black CD de Fortaleza Bora meu amigo, Paredão Raimundo Mesquita, tamo junto hein Cê calcinha na regada Alô meu amigo, Radialista, Garcia Lourenço É irmão, cê tá ligado que nem todos os parceiros são parceiros Pois é irmão, pra te levantar não tem mais pra te derrubar, é ligeiro Faça tua vida, segue teu trabalho, planeja os teus planos e permanece calado Cabeça humilde e mente reanada, esquece os invejosos Já balha, já balha assim ó Eu quero vencer na vida, quer ver o povo falando Só pode tá roubando, só pode tá roubando Eu vou gastando meu dinheiro e o invejoso comentando Só pode tá roubando, só pode Eu quero vencer na vida, quer ver o povo falando Só pode tá roubando, só pode Eu vou gastando meu dinheiro e o invejoso comentando Só pode tá roubando, só pode tá roubando É calcinha na regada 2020 É irmão, cê tá ligado que nem todos os parceiros são parceiros Pois é irmão, pra te levantar não tem mais pra te derrubar, é legeiro Faça com a vida, segue teu trabalho, planeja os teus planos e permaneça calado Cabeça humilde, imente bilionária, esquece os invejosos Já vale, já vale, assim ó Eu quero vencer na vida, quer ver o povo falando Só pode tá roubando, só pode tá roubando Eu vou gastando meu dinheiro e o invejoso comentando Só pode tá roubando, só pode Eu quero vencer na vida, quer ver o povo falando Só pode tá roubando, só pode tá roubando Eu vou gastando meu dinheiro e o invejoso comentando Só pode tá roubando, só pode tá roubando Eita porra, calcinha na regada Alô meu amigo Zoni Fácil, divulgações Alô Tonira, com Madre Maria Embora mais sucesso, eita coração apaixonado Se quer terminar, então tá terminado O que decidiu, eu assino embaixo Se acha melhor acabar, quem sou eu pra discordar? A vida de solteiro realmente é melhor Só é quando a parte que o litro seca e a festa acaba E você vai pra casa e se sente só Aí vai um detalhe que você esqueceu A vida de solteiro não tem eu E vai lá, vai beber, vai lembrar, vai ligar Eu já falei tudo o que eu tinha pra falar E a saudade só vai confirmar E vai lá, vai beber, vai lembrar, vai ligar Eu já falei tudo o que eu tinha pra falar E a saudade só vai confirmar Sem mim você não consegue ficar Se quer terminar, então tá terminado O que decidiu, eu assino embaixo Se acha melhor acabar, quem sou eu pra discordar? A vida de solteiro realmente é melhor Só é quando a parte que o litro seca e a festa acaba E você vai pra casa e se sente só Aí vai um detalhe que você esqueceu A vida de solteiro não tem eu E vai lá, vai beber, vai lembrar, vai ligar Eu já falei tudo o que eu tinha pra falar E a saudade só vai confirmar A saudade só vai confirmar E vai lá, vai beber, vai lembrar, vai ligar Eu já falei tudo o que eu tinha pra falar E a saudade só vai confirmar Que sem mim você não consegue ficar Aqui assim a gente toca sucesso pra vocês Maria do Odilon de Chico Pereira Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto dentro de um gavião Agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto dentro de um gavião Agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Carnalvinha, simbora Senanini, calcinha na regada Alô meu amigo Ira Nilson Divulgação de poeiras Puxa Isso é nanini poeira Se forró calcinha na regada É no passeio do Silvio Santo, menina Bora balançar Olha só tô vencedando Olha só tô vencedando Novinhado com rosão No colinho do Silvio Santo E senta oi Oi, 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 senta oi Tu vai descendo com carinho Vai descendo com carinho Se sentar bem gostosinho Vai ganhar um aviãozinho Descendo com carinho Vai descendo com carinho Se sentar bem gostosinho Vai ganhar E senta oi Oi, senta oi Oi, senta oi Oi, senta, oi, oi, senta, oi, oi, senta, oi, oi Hoje leva pro balda a felicidade, menina, segura Se calcinha regada, a fuleira está aqui, pai Olha só, tu vem sentando, olha só, tu vem sentando, novinhado com o rosão No colinho do Silvio Santo, olha só, tu vem sentando, olha só, tu vem sentando, novinhado com o rosão No colinho do Silvio Santo, e senta, oi, 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 senta, oi, oi, senta, oi, oi, senta, oi, oi Tu vai descendo com o carinho, vai descendo com o carinho Se sentar bem gostosinho, vai ganhar o aviãozinho Descendo com o carinho, vai descendo com o carinho Se sentar bem gostosinho, vai ganhar E senta, oi, oi, 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 oi É pra estourar nos paredão, menino Aê, esse é calcinha da rega Agora mais um repertório do Bom Aire, menino Falou meu amigo Urso, da Pedra Américo Ela é da Beira Mar, Rio Periferia Sou trabalhador, ela é batecinha Mundo diferente, mas vai entender Se ela liga pra mim e começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudade, cadê você, bebê? Iê, 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 eu tô com saudade, cadê você, bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um quintinete Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um quintinete Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonete Falou meu amigo Gonçalo Rodrigues Ela é da Beira Mar, Rio Periferia Sou trabalhador, ela é batecinha Mundo diferente, mas vai entender Se ela liga pra mim e começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudade, cadê você, bebê? Iê, 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 eu tô com saudade, cadê você, bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um quintinete Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um quintinete Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonete Essa calcinha é na regada, simbora! Queira de poeira! E vai mais uma! Corrozão, espeto do Fred, no Engenho Novo! A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Tem esse perfume no corpo e um sorriso Que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor, oh 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 Era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, oh 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 Como se fosse o último pedido E a gente fez amor, oh 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 Era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, oh 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 Como se fosse o último pedido Tem esse perfume no corpo e um sorriso Que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Tem esse perfume no corpo e um sorriso Que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor, oh 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 Era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, oh 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 Como se fosse o último pedido E a gente fez amor, oh 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 Era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, oh 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 Como se fosse o último pedido Sem ser fome no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? Alô pra minha mãe, dona Terezinha! Alô meu amigo, Mauro de Curações! E sabe que quero é Ceará! Vamos se parar assim, ó! Falou que eu tô com nojo da tua cara e não quero te ver nem de graça Digo que não volto nem a pau e que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim, eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Bateu saudade e eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Bora meu amigo Antônio Cedeiro de Apina Ceará! Ceará! Ah, que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Ah, que eu vou correndo te encontrar Ah, que eu vou correndo te encontrar Alô pra minha comadre Nete Compadre Pinto Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar o seu stories não sinto saudades Zero curtido, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um logo, um logo com você Um logo, um logo com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar o seu stories não sinto saudades Zero curtido, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um logo, um logo com você Um logo, um logo com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei E vai mais uma Pra você Galera linda Vamos curtir Saninho e porro Calcinha na regada Tá osso sem você Tá osso Tô que nem cachorro louco Abandonado Jogado no meio fio Tá osso sem você Tá osso No calor faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dormir de conchinha Sem meu bebê Por Deus Ave Maria É pá de noite e dia É muita covardia Eu te ligar Se eu não tenho Você tá pedindo pra eu morrer Amoreco Amoreco Se você voltar Eu saio do boté Amoreco Amoreco Tô com saudade Desse nosso Nheco Nheco Do nosso Nheco Nheco Do nosso Nheco Nheco Tô com saudade Do nosso Nheco Nheco Do nosso Nheco Nheco Do nosso Nheco Nheco Tá osso Sem você Tá osso Tô que nem cachorro Louco Abandonado Jogado Meio fio Tá osso Sem você Tá osso No calor Fio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dormir de conchinha Sem meu bebê Por Deus Ave Maria É pá de noite e dia É muita covardia Eu te ligar Se eu não tenho Você tá pedindo Pra eu morrer Amoreco Amoreco Se você voltar Eu saio do boté Amoreco Amoreco Tô com saudade Desse nosso Nheco Nheco Do nosso Nheco Nheco Do nosso Nheco Nheco Tô com saudade Do nosso Nheco Nheco Do nosso Nheco Nheco Do nosso Nheco Nheco É só no chão Megado Se vai deixar a porta aberta Para o nosso Nheco A meia Noite Estou Em ponto Daquele jeito Pra gente Se amar Faz tempo Que eu estou Te olhando E te desejando E você sabe Ficar disfarçando Pro seu marido Não notar E você Tá carente Pois você Já me falou Mas na verdade Foi eu quem gostou Quando a gente Fez amor Se tem meu WhatsApp Quando der vontade Me sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama Que eu estou E no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Se vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite Estou aí em ponto Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo Que eu estou Te olhando E te desejando E você sabe Ficar disfarçando Pro seu marido Não notar E você Tá carente Pois você Já me falou Mas na verdade Foi eu quem gostou Quando a gente Fez amor Se tem meu WhatsApp Quando der vontade De sentir saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama Que eu estou E no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor Se tem meu WhatsApp Quando der vontade De sentir saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama Que eu estou E no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Calcinha na regada Segura Alô, compadre Pinto Alô, compadre Pinto No começo No começo até não existia amor Não era pra passar De um beijo Mas passou E amanhecer Ver você acordando Do meu lado Foi estranho No calor da transa Escafada a minha boca Sua frase envergonhada Saiu Eu te amo Mesmo sabendo Que queria me usar Foi estranho Senti o medo Misturado com prazer Mas foi naquela hora Que eu vi que você Nunca vai me assumir Nem vai voltar pra ele Eu não quero Dividir seu corpo Dividir seus beijos E o seu coração Eu não quero Ser o seu amante A sua segunda opção Dois demais De ver se eles na rua E ter que engolir O meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume E é mais um sucesso pra vocês Renanine forrou a calcinha Narregada Diretamente de poeira Ceará No começo até não existia amor Não era pra passar De um beijo Mas passou E amanheceu Ver você acordando Do meu lado Foi estranho No calor da trans Escapa da minha boca Uma frase envergonhada Saiu Eu te amo Mesmo sabendo Que queria me usar Foi estranho Senti o medo Misturado com prazer Mas foi naquela hora Que eu vi que você Nunca vai me assumir Nem vai voltar Pra ele Eu não quero dividir Eu não quero dividir seu corpo Divide seus beijos E o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dois demais te ver feliz na rua E ter que engolir o meu ciúme Some ou me assumir? Eu não quero dividir seu corpo Divide seus beijos E o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dois demais te ver feliz na rua E ter que engolir o meu ciúme Some ou me assumir Some ou me assumir E ter que engolir o meu ciúme